No capítulo 2 do livro de Gênesis, quando nos é dito acerca da criação de todos os seres, é dito que Deus plantou um jardim e no centro do jardim havia duas árvores. Uma árvore era a árvore da vida, a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas hoje eu não quero lhes falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero lhes falar sobre uma outra árvore, Carlos, a árvore da vida. O meu desejo, Carlos, é que o amor de vocês, o lar de vocês, a casa de vocês, o relacionamento de vocês, seja como uma árvore, a árvore da vida. A árvore da vida, a árvore da vida. A árvore da vida, a árvore da vida. A árvore da vida, a árvore da vida. Para viver um grande amor é preciso oferecer o coração como uma morada onde se hospede a mulher amada e postar-se de fora com uma espada Para viver um grande amor é preciso sagrar-se cavalheiro, ser de sua dama por inteiro, seja lá como for Mas tudo isso não adianta nada se nesta selva escura e desvairada não se souber encontrar a mulher amada para viver um grande amor A mulher amada para viver um grande amor For me 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 Tchau.